Música A equipe de reportagem da TV Agape recebe durante todo o domingo, acompanhando as eleições de 2024. Nós acompanhamos o voto dos candidatos a prefeito, Penino Oliveira, que votou na escola José Vieira Lins. O empresário Marcos Miranda votou na escola Juarez Gomes e o deputado Roberto Costa na escola de música do município. O candidato a vice nas chapas de Roberto Costa, doutor Emílio Carvalho, votou no Vanguard. Nossa expectativa é boa porque fizemos uma caminhada limpa, honesta, com as nossas propostas voltadas para o povo de Bacabal, para a gente resolver os problemas que Bacabal tem. Estamos muito confiantes que no final nós vamos ter o resultado positivo e vamos sair com a vitória e o povo de Bacabal vai ter uma administração totalmente diferente e voltada para o povo de Bacabal. Nós estamos aqui no Lê da Taja, onde acaba de chegar o candidato a prefeito Marcos Miranda. Está chegando justamente com o José Vieira Filho. Muito boa, Marcos. Qual é a expectativa hoje da eleição? Muito boa. Tenho certeza que todo o povo irá fazer a democracia e vamos respeitar todos os cidadãos e vamos aguardar o resultado em casa, com calma, e nós vamos ganhar a eleição. Com fé em Deus vai dar tudo certo. Obrigado, bom trabalho a vocês. É uma honra para mim estar representando meu pai. Tenho certeza que Bacabal vai fazer a escolha certa. Estamos na democracia, fizemos nossa caminhada toda em paz e eu só quero que esse dia também termine em paz. Deus abençoe a vida de todos vocês. Olha, primeiro eu acho que eu quero fazer o agradecimento ao povo de Bacabal da forma que nos recebeu durante toda essa campanha. Foi uma campanha propositiva, onde nós assumimos compromissos com a cidade, com o povo, de soluções de problemas que atingem a nossa população. Eu tenho priorizado como a nossa pauta permanente, como novo gestor dessa cidade, de buscar uma solução definitiva para o problema da água na cidade de Bacabal. Temos a proposta nossa que vamos priorizar as crianças do nosso município, dentro inclusive da rede escolar, que a partir do ano que vem, eu disse, todas as crianças estudarão na rede municipal de ensino de Bacabal, elas terão direito ao fardamento completo, porque nós temos que aliviar essa carga financeira e econômica das famílias que precisam da educação pública. E a forma que nós encontramos também foi dar essa contribuição. Mas eu fico feliz, primeiro, de chegar nessa reta final da campanha, no dia da eleição, com o sentimento de dever cumprido. A forma que fomos recebidos em todas as casas por onde nós passamos foi com muita alegria, com muita emoção, com muita confiança do povo. Então, eu quero dizer que o nosso compromisso de trabalho pela cidade foi cada vez mais reafirmado. E confiante, confiante que o amor, a gratidão, a paz da nossa cidade, ela continuará permanente. Eu acho que as dificuldades que nós tivemos em relação à questão da violência, nós conseguimos ultrapassar. A população deu uma resposta importante de não aceitar esse tipo de sentimento negativo que pudesse se instalar na cidade. E chego hoje, no dia da eleição, muito confiante na nossa vitória, porque não é uma vitória do deputado Roberto Costa. É uma vitória de todo um trabalho que sempre fizemos pela cidade, independentemente de eleição. A nossa preocupação sempre foi em trabalhar, em trazer melhorias para a cidade de Bacabal, trazer de volta para o Emomar como nós conseguimos, trazer o shopping da criança para atender as nossas crianças autistas, o parque ambiental, a Fazenda Esperança, obras que foram fundamentais na vida da nossa população. E com o nosso trabalho social, que sempre tivemos o entendimento da necessidade que Bacabal tem de fazer um trabalho social mais permanente, porque existem muitas famílias ainda na nossa cidade, muitas crianças ainda, que passam dificuldades alimentares. E que eu tenho conhecimento disso pelo trabalho que a gente faz. E a gente não pode, de forma nenhuma, também dizer que essa questão social, ela será uma prioridade do nosso governo. As ações que nós fazemos como deputados, nós vamos fazer sim como prefeito da cidade de Bacabal, se Deus quiser, e assim o povo decidir. Então, essa finalização desse processo político, que começa a se iniciar agora com a votação e às 17 horas se encerra, eu estou muito confiante, porque Deus tem iluminado os nossos caminhos em todos os momentos, e o povo de Bacabal nos abraçou de uma maneira muito confortante, muito alegre, e acreditando que os destinos da cidade serão, a partir das 17 horas de hoje, confirmados com o nosso 15, com o nosso Roberto Costa, mas acima de tudo, com a vitória do povo da nossa cidade. Hoje é um dia muito importante na democracia e na cidade de Bacabal. E eu meia forma de agradecer a cidade que nos recebeu com muito carinho, com muito amor e com muita gratidão. Agradeço a Deus pela sua oportunidade de Ele estar me dando, de eu poder servir a nossa cidade de Bacabal. E dizer que Bacabal vai continuar avançando, Bacabal vai continuar sendo de paz e de melhorias. E eu tenho certeza que eu, juntamente com o nosso próximo prefeito, Roberto Costa, vamos fazer um grande trabalho por essa cidade, que tanto merece, e que tem pessoas fortes e corajosas para que lutem por dias melhores. Tamo junto, Bacabal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho